Música Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça garantiu a pensão até os 24 anos para filhos de um militar falecido. Os filhos dele eram considerados dependentes porque ainda estudavam. Os ministros do STJ julgaram o recurso da União que queria que o pagamento fosse até os 21 anos de idade. Mas o Estatuto dos Militares prevê como dependente filhos estudantes de até 24 anos. Uma lei de 1960 previa que não era devido o pagamento aos filhos homens maiores de idade. Mas aqui no STJ prevaleceu o entendimento que o benefício deve ser pago até o dependente completar 24 anos. Mas para isso ele precisa comprovar que está estudando. Música